Queridos amigos e amigas Porto Bay, Esta localização junto ao Atlântico representa um slogan e as origens do Grupo Porto Bay, o The Atlantic Experience. A presença da nossa marca contribui para a consolidação de uma imagem de Portugal e do Brasil ligados pelo mar. Aproveito para agradecer a todos os que nos têm acompanhado nesta viagem. E em nome de toda a Equipe Porto Bay, desejo-vos umas boas festas e um excelente ano de 2017.